Olá pessoal, João Gomes do canal da Minhoca. Recentemente alguém me fez contato pelo WhatsApp, via privado, uma criadora de minhocas, e me fez uma pergunta sobre qual preço ela deveria colocar no Hummus que ela estava comercializando. Até que eu chegasse à conclusão da resposta final, do convencimento final, eu tive a sensação que na medida que eu ia passando a informação, criava aquele clima de conversa como se João estivesse com dificuldade ou não querendo fazer uma contribuição. Por que passou essa impressão? Porque eu estava convencendo a pessoa de que estabelecer preço de um determinado produto e de forma mais específica, determinar o preço do Hummus que se produz, que uma pessoa produz, ela é muito particular, ela é muito específica de cada um que se cria as minhocas. Por quê? Porque cada um tem um dimensionamento de negócio diferente do outro, cada um tem uma realidade diferente do outro, e isso faz com que os custos de produção sejam efetivamente diferentes. Uma pessoa que cria minhocas em um ambiente onde ela já tem lá o esterco dentro da sua propriedade, não precisa comprar, que a pessoa tem lá uma maneira de fazer a compostagem e os resíduos orgânicos que ela vai produzindo e consegue ter essa comida de forma mais barata para poder transformar isso em hummus. É uma coisa bem diferente. Assim como é muito diferente, como o João tem aqui, onde compra a vida toda, teve que comprar o esterco e paga frete para poder chegar até aqui e descarrega e tem custo de água, tem custo de energia, tem o custo de mão de obra e que difere bastante de quem não tem esses custos. E mesmo que o criador não tenha esses custos de aquisição desses materiais, de água, muitas vezes de energia, de mão de obra, de terceirizada que ele não paga, é alguém da família, mas é preciso entender que não existe nada gratuito. Qualquer criador que esteja vendo esse vídeo aqui precisa incorporar esse sentimento de estabelecer valor para o seu produto, seja o que seja que ele estiver produzindo, produto alimentar, algum objeto que ele está fabricando, alguma peça, seja o que for, é preciso entender que no mínimo, no mínimo, ali tem a mão de obra. Tem o tempo que ele está dedicando ao negócio que ele precisa transformar isso em valor. Qual é o valor que ele está dedicando àquele negócio que ele está produzindo para poder definir preço. Então você tem, ali do que eu já falei, a matéria-prima, a água, a energia elétrica, a embalagem, o peneiramento desse material, desse húmus que você precisa para poder depois embalar, a sua embalagem, o seu tempo desse laboral de deixar esse húmus pronto, é custo e precisa definir isso. Ah, mas como eu vou definir? Você tem como referência aí uma hora trabalhada baseada no salário mínimo, você tem uma hora baseada no salário que você quer e que você precisa ganhar todo mês para bancar os seus custos mensais, né? De alimentação, de pagamento de água, de energia, de telefone, de internet, de combustível que você vai ter que dar para um lado e para o outro para poder fazer, movimentar financeiramente esse seu trabalho. Então tudo isso tem que ir para a ponta dos lábios para saber que preço que você vai definir no seu húmus. Ah, não adianta saber, não adianta o João dizer que vende aqui um quilo de húmus por cinco reais, por três, por dois, por um, se a minha realidade aqui é completamente diferente, quem está em São Paulo, quem está em Mato Grosso, quem está no Rio Grande do Sul, quem está aqui na região nordeste, como eu estou, e que essas variantes são muito fortes em relação a uma região e outra. Mas existe um formato de fazer custo, de estabelecer custo para definir preço que não importa onde você esteja. Não importa, não importa se você produz no próprio local ou se você está comprando, não importa, mas você tem que ter conhecimento, clareza desses custos, anotar isso tudo direitinho no seu caderninho, no seu papel, no seu celular, e definir qual é o preço, qual é o custo para poder produzir esse húmus e que preço você vai botar. Qual é o lucro que você deseja ter para poder definir o preço para poder passar para o seu cliente, né? Então, não adianta você ir lá para o mercado livre, não adianta você ir para os sites de venda dos diversos criadores que tem aí comércios que divulgam húmus para caramba no Brasil todo e achar que aquilo ali é parâmetro para você definir o seu preço. Ele é apenas uma ideia que vai clarear a sua mente para poder definir isso. Mas é importante que você deixe muito claro que você precisa anotar os seus custos. Eu fico muito feliz que na conversa que eu tive com a pessoa que me ligou, no decorrer da comunicação, no decorrer do envio de mensagens, eu não tenho dúvida que foi clareando essa ideia dela e ela foi concordando que ela precisava realmente ter esse cuidado para definir o preço do seu produto. Então, a ideia que eu quero passar aqui com esse conteúdo é essa, que você que precisa definir preço, não se baseie para o preço de João, de Maria, de Antônio, de José, não. Não vá por aí, vai pela sua realidade, vai pelas contas que você tem mês a mês para poder definir o seu preço. Isso vale como regra geral, isso é regra de gestão. Não estou falando que isso é uma regra padrão para quem está criando melhor coisa não. Se você estiver aí fazendo pastel e vendendo na frente da sua porta, da sua casa, na esquina da sua rua, isso tem validade para qualquer negócio, para dar resultado e você fazer sucesso e ganhar dinheiro, que é o seu grande propósito, que é ganhar dinheiro para poder manter o seu sustento, o sustento da sua família. Então, eu espero que com essa dica aqui tenha ajudado muita gente a cadear um pouco as ideias, ganhar dinheiro, fazer sucesso na minha cultura, tá bom? É o desejo de João aqui do canal da Minhoca para você. Gostou do conteúdo, ó gente, compartilha aí dessa força aí, compartilhando, se inscrevendo, né? Dê um like aí, manda os comentários, porque isso transforma em novos conteúdos para estar compartilhando com vocês aqui no nosso canal. Valeu, fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí